Olá, sou o professor Tobias Marcelo, estou aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Dessa vez, irei falar como o professor encontra os e-mails dos alunos, utilizando o Google Sala de Aula. Vamos lá? Olha só, eu tenho aqui várias turmas do Google Sala de Aula, vou escolher uma, vou escolher essa daqui, essa primeira, M01. Vou abrir a turma, abrir a turma, aqui eu vou em pessoas, geralmente o professor vai em atividades, vou em pessoas. Preste atenção aqui, o que eu vou fazer, viu? Aqui onde tem alunos, vou clicar aqui, ó, neste, no quadradinho, onde tem ações, olha lá, ações, está vendo? Vou clicar agora em ações e vou escrever o que? Escrever não, clicar em enviar e-mail. Quando eu clico em enviar e-mail, ele vai abrir, como você está logado na sua conta, ele vai abrir o seu e-mail, para enviar e-mail para todo mundo que eu selecionei. Aí tem aqui, é, escreve, aí ele vai abrir e vai aparecer todos os seus alunos. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever um por um? Não, olha só. Está vendo aqui? Eu vou no último e-mail, vou clicar, depois do e-mail vai aparecer, essa seta vai ficar piscando, o cursor vai ficar piscando. Olhe no seu teclado, no seu computador, você vai apertar na onde? Você vai apertar na tecla, olha onde é que tem o control, a tecla que está acima do control é o shift. Clico em shift e do lado direito, na setinha para cima, olha, vai fazer isso aqui, ele vai selecionar. Observe que eu selecionei todos os e-mails. Selecionei todos os e-mails, o que é que eu faço agora? Vou, clico em control, ao mesmo tempo em C. Control C, de casa. Que eu vou copiar. Control C, tá. Pronto, copiei todos esses e-mails aqui. Lembre-se que você tem que primeiro selecionar, né? Se eu clicar aqui fora, ó, ele vai, desselecionou, né? Não está mais selecionado. Como é que eu seleciono? O cursor não está piscando aqui. Vou na tecla shift, que fica abaixo da caps look. Do lado esquerdo aqui do seu teclado, olha para o seu teclado aqui. E vou agora do lado direito, com a setinha para cima. Ó, setinha para cima. Selecionei todos os e-mails. Agora, clique em control C. Vou em control C, abro um arquivo Word, né? Um arquivo Word e faço o que? Control V. Pronto, todos aqueles e-mails que estavam lá no Google Sala de Aula estão aqui. Tá certo? Muito bem. É dessa maneira que você encontra os e-mails dos seus alunos. Tá certo? Utilizando o Google Sala de Aula. Deixe o seu like, deixe o seu joinha. Até mais. Fui. Tchau. Tchau.